Olha só rapaz, até isso ela faz, até isso a Camila Brate faz, ponto Como joga a bola ali no Vidalho, Brate Olha só rapaz, até isso ela faz, até isso a Camila Brate faz, ponto Olha só rapaz, até isso ela faz, até isso a Camila Brate faz Tchau.